Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais diferentes propósitos. Para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso do nutricionista é que deve ser priorizado uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma fonte de ácido graxo insaturado e uma proteína. O quadro apresenta cinco dietas com supostas fontes de nutrientes. A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é qual dieta? Então assim, o que ele quer que a gente consuma? Ele quer que a gente consuma carboidrato, quer que a gente consuma ácido graxo e quer que a gente consuma proteína. E ele está perguntando para a gente qual é a alternativa das dietas que tem essa composição nutricional. Gente, o carboidrato vai ser encontrado em alimentos que são ricos em açúcar. Então açúcar é um tipo de carboidrato. Então por exemplo, a sacarose, que é o açúcar que a gente usa para adoçar, é rica em carboidrato. Pão, massa, arroz são alimentos que são ricos em carboidratos. Aqui a gente tem o mel aparecendo como alimento rico em carboidratos. Então o mel vai apresentar uma grande quantidade de açúcar de carboidrato. Então a gente já exclui a alternativa 1, 2 e 3 com isso. Beleza. Ácido graxo insaturado. O que é o ácido graxo insaturado? É o mesmo que uma gordura insaturada. E aí nisso a gente vai dar uma voltinha lá na química e voltar para a biologia rapidinho. O que é uma gordura insaturada? Gente, uma gordura insaturada é aquela gordura que em dois carbonos da molécula, ela não vai ter a quantidade de hidrogênios necessário para que aquele carbono não forme uma dupla ligação. Lembra aquele esquema lá de que cada carbono pode fazer quatro ligações químicas? Então às vezes você pode ter um carbono só com três ligações químicas e uma ligação dessas vai ser uma dupla ligação. Então isso que vai tornar o ácido graxo insaturado. A presença de carbono com a dupla ligação. Vocês quiserem aprofundar mais sobre isso, né? Professor Paulo Valim, professor Marcelão aí da química podem estar ajudando vocês. Quem é o ácido graxo insaturado? O azeite de oliva, tá? Então o azeite de oliva é essa substância. E as proteínas? A gente pode encontrar proteínas também em alimentos de origem vegetal, mas eles não são citados aí, né? Que seria o caso do feijão, da soja, da lentilha, do grão de bico. Então nesse caso, aí a gente tem carne de aves como alimento rico em proteínas. Por isso que a alternativa que responde a esse exercício é a letra D, a dieta de número 4. E aí E aí E aí